As localizações, eu vou explicando um pouquinho pra vocês, tá? Então assim, nós vamos entrar agora na parte, né, a gente vai virar de direita aqui, a gente vai entrar na parte do Largo da Ordem, onde dá a conexão com a rua Trajano Reis, tá? Essa rua aqui, ó pessoal, que ela atravessa é a famosa Trajano Reis. Final de semana isso daqui lota, a partir de quarta-feira isso daqui lota, entendeu? Então assim, Trajano Reis, cara, ela é bem famosa pelos seus barzinhos de rua. Galera que curte o barzinho de rua, então é bem famoso, beleza? Então olha só, aqui ó, dá a conexão com o Largo da Ordem, tá? Aqui você pode vir final de semana, durante o dia, né, passear, tirar foto. O mais recomendado é vir durante o dia, na parte da tarde, tirar foto com a família, pra conhecer. À noite, cara, você queira uma aventura noturna, a partir de quarta, quinta-feira, começa a bombar essas ruas. Vocês podem ver à direita, tem bastante barzinhos, tá? Então assim, é um lugar bem gostoso pra quem quer vir, curtir e conhecer. Esse lugar aqui é um dos principais lugares, né, quando você vir pra Curitiba, você conhecer. Lembrando, pessoal, tem o nosso e-book, que eu vou deixar no link abaixo, de tudo o que você precisa saber antes de vir pra Curitiba, tá? Então assim, clica, acessa lá e se tocar no teu coração, você adquire, tá bom? Preço bem bacana, bem simbólico. Então aqui, pessoal, é o Largo da Ordem, tá? Olha só que legal. Tem o nosso vídeo mostrando o Largo da Ordem, eu vou deixar no card aí em cima também, tá? Mostrando tudo o Largo da Ordem. Então aqui a gente vai descendo. À direita você tem conexão com o Batel, tá? E aqui você tem conexão com as principais ruas do centro, que é a famosa Rua 15 de Novembro, tá? Então assim, a Rua 15 de Novembro é uma das ruas mais visitadas também de Curitiba pra comércio. Você que quer comprar as coisas, você que quer comprar roupa, roupas baratas. Tem brechós também na Rua 15. Pra cima lá, perto do Shopping Miller, é a Rua dos Brechós, onde eu vou passar daqui a pouco lá. Então hoje a gente tá dando uma volta pelas ruas de Curitiba na parte da manhã, beleza? A gente vai pegar a rua agora, a Cruz Machado. Essa rua que nós estamos é a Doutor Murici, que dá conexão com a Rua 15 de Novembro. A gente vai pegar a Rua Cruz Machado agora, que é a esquerda aqui. A gente vai passar bem na frente da Praça Tiradentes. No final desse vídeo eu vou deixar o vídeo completo da Praça Tiradentes pra vocês, tá? Então assim, é muito bacana pra você que quer vir conhecer, cara, você tem que vir conhecer a Praça Tiradentes. Fica bem localizado aqui, ó. Então assim, na Praça Tiradentes você tem que tomar muito cuidado na parte da noite, é bom não ficar abusando, tá? Porque tem bastante morador de rua, fica te pedindo dinheiro, fica pedindo as coisas. É aquilo que eu falo, como toda cidade grande tem seus moradores de ruas, tem seus riscos. Então eu recomendo você vir na parte da tarde, que é onde tem mais policiamento, né? Onde tem mais polícias e tal, fazendo a segurança dos turistas, tá? Então assim, o centro de Curitiba, por exemplo, ali perto daqui, você tem que ficar muito esperto com um batedor de carteira, tá? Tem o pessoal que passa de bicicleta e bate carteira, também é, pessoal. Isso tem aqui também. Então aqui, ó, esquerda aqui tem a Praça Tiradentes, ó. Que legal. Legal, né? Pro lado de baixo ali, ó, tem a Rua 15 de Novembro, que é uma das ruas mais famosas de Curitiba. Estamos hoje, né, tendo um papo no Uber aqui, 4 Drive. Lembrando, se você não é inscrito no canal, eu te peço pra se inscrever, ativar as notificações, compartilhar também aí com as pessoas, tá? Ali tem a Catedral, velho. Olha essa igreja linda. Você precisa vir aí também, tirar uma foto, conhecer. Então é bem bacana, ó. Essa é a Praça Tiradentes. No final do vídeo vai ter o vídeo completo da Praça Tiradentes pra vocês, tá? Então aqui a gente vai dar a volta na Praça Tiradentes e a gente vai subindo o Largo da Ordem do outro lado agora, tá? Curitiba lembra muito a Europa por sua estrutura na região central aqui. Pode ver que é bem rústico, assim, bem... Lembra bastante, dá aquele toque europeu, assim, sabe? Não é à toa que a nossa cidade é considerada uma das melhores capitais pra se morar no Brasil. E é uma das cidades mais comparadas com a Europa, né? Por ter essa aparência rústica, assim, meio... Meio histórica, assim, sabe? Então assim, pessoal, eu convido a você a tá conhecendo o carro do Pato Driver, tá? Tá se inscrevendo. Eu trago vídeos todos os dias, live todos os dias, como motorista de aplicativo na madrugada, trazendo o que rola dentro do Uber. E trago também esses vídeos, mostrando um pouquinho pra vocês que tem curiosidade, quer vir pra Curitiba, quer vir conhecer Curitiba, tá? Então esse vídeo aí é recomendado pra você que quer ter aquele... Aquela pré-visualização de Curitiba antes de vir pra cá conhecer. Tem o nosso e-book também, que eu vou deixar no link abaixo, pra você estar adquirindo. É o melhor e-book de turismo de Curitiba, tá? Já lançado. Tem tudo o que você precisa saber antes de vir pra Curitiba. Aqui, família, eu vou falar pra vocês, que é o começo do Largo da Ordem, aqui no caso, que é o começo ao final, né? Essa rua tem muitos barzinhos, tá? No vídeo que eu lancei do Largo da Ordem, vai ter pra você ver ali, eu mostrei bem detalhado os barzinhos, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem acesso no Largo da Ordem, do outro lado, que é onde a gente vai subir, eu vou estar mostrando pra vocês também, tá? Lembrando, no final de cada vídeo vai ter indicações dos principais vídeos da cidade também. Você pode estar conferindo e assistindo, tá? Eu lancei essa playlist do Papo no Uber, que é uma playlist bem legal, onde você consegue conhecer um pouquinho de Curitiba, a gente vem trocando ideia, eu venho mostrando, explicando pra vocês um pouquinho. É algo diferenciado, criado por mim, tá? Você só vê isso no canal do Pato Driver, beleza? Você não vê isso em outros canais, tá? Dessa forma de gravação. Então, aqui, a gente subindo a rua do Largo, aqui, ó, do Largo da Ordem, a gente já vai dar de cara com uma das igrejas mais antigas de Curitiba, que é essa igreja aqui, ó. No vídeo do Largo da Ordem, tem eu explicando sobre ela também, tá? Então, confere lá. Olha só. Cavalo Babão, ali, ó. Cavalo Babão, ó, que legal. Tem a história do Cavalo Babão que eu conto pra vocês. Aqui enche o final de semana, tá? Pra baixo, ali, tem a Verdã, uma das baladas de ILS mais visitadas. E pra lá, lá no final, tem muitos barzinhos, tá? Você vai estar curtindo bastante. Tá bom? Então, tem o nosso e-book aí pra você estar adquirindo, que é o Turistiba, tá? É o nosso site. E você pode estar clicando e adquirindo ele, tá bom? Então, olha só. Nós vamos passar agora por uma das ruas que tem brechós. Você que quer comprar roupa barata, quer adquirir as roupas baratas, os brechós aqui são maravilhosos. Eu compro muita roupa no brechó. Então, é muito legal. Tem essa igreja aqui, ó. Templo Hare Christ, mano. Que legal. Eu nunca vi. Hare Christ, mano. Que da hora. É um templo deles. Ela tem até umas músicas lá, ó. Quem quiser conhecer, acho que pode vir aí conhecer também, ó. Tá bom? Então, assim, Curitiba lembra muito a Europa, sim, cara. Muitos falam assim, ah, não lembra nada. Lembra sim. Pela estrutura, né? Infraestrutura. Nossa cidade é considerada uma das melhores pela infraestrutura mesmo, assim, sabe? Nossa, é uma cidade bem estruturada. As ruas são bem legais aqui no centro. A gente vai estar entrando na rua 13 de maio agora. Na 13 de maio, cara, a gente vai ter conexão com uma das principais ruas dos brechós. Só tem brechó aqui, tá? Brechó, pra quem não sabe, é onde vende roupa usada, tá? Mas, cara, é só roupa de qualidade. Eu já comprei nesses brechós e eu recomendo, tá? Então, pra você entrar, né, já anota aí, tá? Que é bem no começo da Matheus Leme, cara, a rua dos brechós, tá? Eu tô na divisa com a rua 13 de maio, que é essa aqui é onde eu estou. E a rua dos brechós, ela inicia, 13 de maio é essa reta aqui, né? E ela inicia com a Matheus Leme. Então, aqui você já vai ter conexão com os brechós, tá? E aqui começam os brechós. Brechó masculino, aqui abre a partir das 10, mas olha aí, tudo brechó, gente. Cheio, cheio. Esse brechó aqui é bem legal, eu já comprei roupa aqui. Brechó São Francisco, que é um dos brechós mais famosos de Curitiba, tá? Então, assim, você pode colocar no seu GPS a rua Presidente Carlos Cavalcante com a Matheus Leme, tá? Que vai ser a rua dos brechós. Então, ah, Pato, eu quero comprar roupa usada, boa, é aqui. Aqui é a rua dos brechós, tá? Tô dando ouro pra vocês que querem vir passear pra Curitiba e comprar roupa barata. Cara, só vir aqui que você vai ter bastante. Aqui tem bastante brechó, tá? Rua dos brechós é aqui. Tá bom? Então, legal. Vou virar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. No Papo do Uber. Ó, aqui tem bastante brechó também. São os lugares de arte, os lugares de tatuagem. Então, assim, é uma cidade, assim, cara, que é bem completa. Aí eu falo pra você, quem vem pra cá se apaixona. Aqui fica a praça... Se não me engano, é a praça 19 de dezembro, cara. À esquerda aqui, ó, fica a praça 19 de dezembro. É a praça dos pelados. É a praça 19 de dezembro. Fica próximo à praça 19 de dezembro os brechós, tá? Então, assim, é bem legal. Bem legal mesmo, eu recomendo. Beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui mais um pouquinho dos brechós no Papo no Uber, tá? Não vou estar entrando nos brechós, mas você pode estar conferindo os sites aí dos brechós. Beleza? Aqui no Papo no Uber, você vai ver sempre vídeos desse formato. Eu trazendo pra vocês sobre os lugares, indicações, tudo que você precisa saber, tá? Então, assim, a gente vai entrar na Presidente Carlos Cavalcante, que é a rua dos brechós, nossa família. Ó, aqui, ó, só tem brechó. Começa aqui os brechós, atravessa a Matheus Leme, né? Aqui tem a brechó só de homem, aqui é a sequer da esquina, que é um brechó bem famoso. E do lado direito, o brechó São Francisco, que é um dos mais famosos também. Então, você pode estar vindo aqui, conhecendo e adquirindo roupas baratas, tá? Não tem erro. É só você vir na rua Presidente Carlos Cavalcante com a Matheus Leme. Você vai ter a rua dos brechós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo das ruas dos brechós. Se inscreve no canal, caso queira acessar o nosso e-book, é só clicar no link que está abaixo. Obrigado, família, e até o próximo vídeo. E aí, família? Como é que vocês estão?